Opa, estamos aqui de volta com o UFM 2017, gente, no último jogo da última partida a gente pegou A, viu? Pegou A mesmo, porque eu me retei mesmo, olha aqui, vou mostrar pra vocês, Terrano, me desculpe o Terrano aí, me desculpe você que é italiano, me desculpe você que tosse pro Terrano, mas infelizmente não dá, né? Não dá a gente jogar mal daquele jeito que a gente jogou e ainda perder pro Terrano de 1 a 0 dentro de casa, ou seja, fora de casa, aí fica complicado, complicadíssimo aqui, tá? Isso aqui é Parma, então a gente precisa jogar de acordo com o que a gente tem, tá? E com o que a gente tem, jogar de acordo e ganhar, só isso. Agora, só que a bola não tá entrando, a gente não tá conseguindo, tá? A gente tá tendo uma poça de bola não efetiva, tá? Não dá fruto na nossa poça de bola. Então a gente precisa continuar, tá? Eles estão sempre jogando com a linha de 3 zagueiros, a gente vai tentar jogar com 2 caras abertos, dois extremos, o que antigamente era chamado de ponta. A gente vai jogar com 2 extremos, aqui, 3 caras, a gente vai botar um extremo aqui, outro extremo aqui e tentar abrir o jogo pra os lados do campo. Pra isso eu já tenho já uma tática aqui na minha cabeça, aqui. Deixa eu ver aqui, garofo entra aqui, tá? Adamo mantém aqui, Marquisa. Ok, Marquisa volta aqui pra zagueiro com o Saporetti. Saporetti sai pra entrada do Goy, tem o bairro aqui, a Quirini, né? Vamos lá, o que é que tem aqui? Tem um bom figuro aqui, no lugar do Sinan. Isso, Descente já sai. Cadê o Barreto? Ok, tem o Barreto aqui no lugar do Quirini. Ok. Ah, Quirini, né? Cadê o Quirini? Sobe aí, Quirini. Ah, Saporetti mantém. Ok, ok, ok. Quirini, Bonfigo, Barreto e Calai. Eu vou jogar com o Pirini, tá? Enfiado entre os zagueiros. Todo sangue novo, todo padrão. É isso aí que a gente vai usar. Talvez o Adamo saia daqui, não sei o que a gente vai fazer. A gente vai tentar jogar mais aberto, vai jogar mais providenciar o ataque pra eles, tá? Pra nossa equipe. A gente vai tentar colocar esses caras aqui. Eles estão fechando o Castanete 5 aqui. A zaga deles, o meio campo deles. E aí, como a gente trabalha muita bola pelo meio, eles estão atrapalhando ali a entrada da área. Afunilando aquele jogo. E a gente não tá conseguindo... Vamos lá, o adepto que se espera de nós. Vamos lá, pessoal. Vamos jogar em casa pelos adeptos. Vamos lá. Precisamos ganhar. Então eles estão fazendo com que a gente afunile nosso jogo nessa entrada da área. E a gente não quer que essa bola gire pro lado e pro outro. Pra gente ter facilidade pra ganhar a bola. O que é que eu vou fazer aqui? Assertivamente eu vou pedir pra gente avançar. Tá? É isso que a gente vai fazer. A gente vai avançar, tá? E jogar pra frente. Trinta na nossa casa e a gente precisa dos três pontos. A primeira bola tá sendo deles aí agora. Fecha a marcação. Vamos lá. Fecha a marcação. Fecha a marcação. Vamos lá. Fecha a marcação. Eles estão tendo facilidade pra girar essa bola, gente. Não precisa. Não tem. Não deixa. Boa, Ganufo. Já atrapalhou ele ali. Bomfigo já veio. Já resgatou a bola ali pelo nosso favor ali. Já abriu com o Bayern. Abre aqui pra direita. Olha a direita aqui como tá livre. Olha a direita como tá livre aqui de novo. Olha isso, gente. Abre o Bayern. Boa. Boa, Barreto. Vai no fundo. Vai no fundo, garoto. Não corta pro meio não. Vai no fundo. Nossa, boa bola, Adam. Boa bola aí. Vamos lá. Vamos pro jogo. Se Barreto vai no fundo, cruza pra trás, já era, velho. Bola esticada. Segunda bola é deles. O Koi não conseguiu... O Koi não conseguiu desarmar. O Koi já desarmou aqui pelo lado direito. Barreto já pegou a bola e já dominou. Muita experiência. Barreto. Bayon. Bayon, Barreto. Abriu lá na esquerda pro Bofigo. Vai pra cima do Bofigo. Boa. Ajuda. Soltou pro Garrouf. Goy. Adam. Perini. Volpi catou a bola, né? Uma folha seca ali agora. Vamos lá. Vamos pro jogo. Ferreti lesionado. Nem o goleiro tá lesionado. É. Perini. Configno. Pra trás. É no gol. Pate, Adam. Nossa, eles fecham ali, né, gente? Foi o meu goleiro que foi lesionado? Não sei se foi meu... Não. O Fratellite tá bem. Ah. É porque o F, né? O time dele perdeu um cara lá, lesionado lá. 31 pontos o Bassano. A gente tá com... Em sétimo com 24 pontos. 6, 7 pontos é o que diferencia a gente do líder. A gente precisa alcançar isso logo, viu, gente? 30... 24 minutos. Palestra de novo. Assertivo. Vamos avançar. Tem que avançar. Não pode ficar esperando esses caras aqui, tá? Boa, Bayo. Olha, e mesmo eles virem pra cima... Olha aí, o tanto de gente já chegou. Não foi que a gente foi devagar, não. É que eles já tinham gente aqui, tá? Bola cruzada. Dá no gol. Gol contra também vale, né? Gol contra também vale. E a Soste também tem que vir pro nosso lado. Vai! Não posso falar o que eu ia falar aqui agora. Olha, isso atrapalhou. Gol contra também vale. A bola saiu de onde, gente? Justamente do lado do campo. Onde a gente previa. Onde a gente quis que acontecesse. Isso aí. Olá, Parma. O problema é a euforia minha demais. Com o time. E de repente a gente perder, né? Empatar. Ou no finalzinho os caras vierem. E... Empatarem o jogo. Complicado assim. Fica complicado. Então vamos abrir logo 2x0. Ah, o lado tá fechado, gente. Gira a bola. Gira a bola. Não é possível. Não consegue fazer isso, não? Só girar a bola. Aí, já perdeu a bola de novo. Gira a bola de um lado pro outro. Lateral pra outra. Não mata ninguém, não. Olha o Barreto já dominou a bola aqui pro lado esquerdo. Já saiu com o Adam. Bye. É o construtor de jogo do nosso time, viu? Toda a bola ali carimba. Olha o Córdo. Olha isso. Jogando pelo meio. Barreto. Alguém passa pelo lado do campo, por favor. Mofigo já tomou o amarelo. Cruza. Adamo. Bate, Barreto. Cruzado. É porque ele não é canhoto, gente. Tá? Ele não é canhoto. 44 minutos. A gente subiu pra quarta colocação. Veja como é bom a vitória. Como é bom uma vitória. Deixa eu ver. Exatamente. Impedir falta de concentração. Vamos pedir aqui. Vamos juntar nossas linhas, tá? Juntar nossas linhas aí. Algarufo. Bonfigno. Entrou bem. Joga bem esse moleque, viu? Joga bem, viu? Córdoas. Barreto. Barreto. Tá meio torto, né? Por aquele lado ali. Tá meio torto. 6.4. O Perino tá jogando bem, tá? Olha o Calombo. Córdoas já ganhou. Saiu com o Adamo. Adamo com o Fratality. 48 minutos. Marquisa. Eu tô olhando pro tempo que eu quero que caiba logo isso aqui, viu? Já abriu pro Configro. Olha o time deles, gente. Olha o time deles. Todo recuado, gente. Como é que pode uma coisa dessa, velho? E a gente tá girando a bola do jeito que a gente quer. Boa! Ha, ha, ha! Boa! Nossa! Uma patada de espretencia. Eu não sei se pegou no zagueiro. Eu não sei como é que foi. O que foi acontecer. Eu não sei. Uma batida. Ele pegou de primeira. O goleiro não esperava, gente. Fez curva. Cadê essa bola por trás pra eu ver? Ora, replay não mostrou. Não mostrou. 2x0 para o Parma. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Saldo de gols também é bom pra gente, tá? Goi. Amarelo. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos ver as substituições, tá? Ah, tá bem no jogo, né? Bom filho, né? Ah, tá bem no jogo, né? E vamos segurar aí. Vamos segurar agora. A substituição. Vamos ver o que vai acontecer no jogo aí, gente. Porque eu tiro o bom filho do jogo. E aí? Ok, já foi feita a substituição. 59 minutos. 65 minutos. Já procura modificar isso aí. E é bom pra ele sair com o aplauso da galera. É muito bom. 61 minutos. O Calombo botou no peito lá. Já chegou o Korda. Korda já chegou. Já tomou a bola. Já partiu pro lado esquerdo do campo. Se soltasse a bola, era bom. É o lado de lá. Tá todo carimbado. Amarelado, tá? Uma forçada de barra naquele lado de lá. A gente... Opa! Chega! Perdeu! Nossa, gente. Olha aí. Bobeira da nossa zaga. Olha aí. Palestra. Vamos pedir concentração. Bola enfiada de novo. Olha o Leris. Olha aí. Olha o time deles. É perigoso, tá? Envolvido de novo. Boa, Fratality. Boa, Fratality. Nossa zaga tá sendo envolvida. O sumicampo tá sendo envolvido de novo. Os caras resolveram jogar. Olha o escanteio. Presta atenção. Sobe! E começou o fantasma. Começou o fantasma. Os caras vieram pra cima, gente. Dividimos ali no primeiro pau. O Colley não conseguiu cortar. A bola caiu na cabeça do Pichini. Começou o fantasma da gente. 76. 76. Vamos esfriar o jogo, tá? Vamos esfriar o jogo. Vamos colocar o Turminelo, que tem uma correria boa por aquele lado dali. No lugar do Bofiglio. No lugar do Bofiglio. Vai sair aplaudido, tá? Vamos lá. O Turminelo que já tava um pouco machucado. Coloquei ele um pouco machucado. Mas vamos lá. Agora falta pra gente o Barreto. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ah, táticas avançadas, tá? Pegar o Turminelo e jogar do lado de cá. Isso. Vou pedir uma marcação. Alterar papel, né? Mudar papel de jogador. Não é... Apontar jogador adversário. Esse cara aqui, ó. Que começa tudo, ó. Esse cara aqui que começa tudo, tá? Pronto. Esse cara aqui que começa tudo. Ele sai e ele abre a zaga, tá, gente? Adamo já tomou o Mariano ali por ali. 86 minutos e 87. Uma vitória importante. Se não vier de dois gols, vai vir de um. Mas a vitória é sempre importante. O a zero pra gente é sempre goleado, tá? Boa bola esticada pro garoto na direita. Pode cruzar pra trás, viu? Olha aí. Bateado. Não! Boa, garoto! Ele é especialista de bater de fora, gente. Ele pegou novamente duas bolas de primeira. Era aí simplesmente dois golaços. Dois golaços. Olha aí a bola. Pingou uma vez só e ele já bateu. O Adamo é sensacional. Sensacional. Cartão amarelo pra ele. Tomou amarelo, mas tá no jogo. A gente tá no jogo. Tá bem. Estamos bem. Isso já tira o peso daquele Fantasus que tinha visto, tá, gente? Tira o peso. 91 minutos. Vamos lá, gente. Nossa, já acabou. Boa! Boa, Parma! Vamos lá. Cansativo, viu? Mas uma boa vitória, um bom trabalho. Não tenho porquê questionar eles, tá, gente? Me retei naquela hora, mas não tenho porquê questionar. Porque é quarto. Quarto, sabe? 26 pontos. Cadê? Aqui no jogo, 26 pontos. Vamos lá. Finalizar encontro. Nem li o que foi. Tô eu efórico. Nem li o que foi o que eles escreveram lá. Luta pela subida. O Gubbio sofre revés. O Gubbio era o... Não, não deixou mostrar. Adamo em grande serviço. Duas patadas de fora, tá, gente? E a gente viu o que aconteceu. Eu já volto aqui que eu já vou trazer o jogo contra... Do Padova pra gente, tá? Então, retornamos aqui. Olha aí. O jogo contra... O quinto contra o quarto. Padova jogando na casa dele contra o quarto, que é o Parma. É um jogo de seis pontos. 12, 24, tanto faz. É um jogo que a gente... Quem quer ganhar, quem quer subir de... De posição, quem quer subir e galgar algo mais. Ou subir até de divisão. Precisa ganhar esse tipo de jogo. E tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Olha isso. Adamo sofreu uma lesão, tá, gente? Vai ficar três meses de fora. A gente ficou bem chateado. Ele rompeu os ligamentos do joelho, tá? Durante o treino. Vai ficar um bom período parado. A gente perde o cara que simplesmente deu a vitória pra gente no outro jogo. É realmente algo assim que a gente fica bem chateado. Mas fazer o quê? Vai dar uma oportunidade pra outro entrar e tentar fazer a função que ele tava fazendo, tá, gente? Vou ver aqui no plantel. Olha aqui, Adamo, tá? Remate de longe. Olha aí. 12. Esse tipo de cara é que a gente precisa, tá? Remate de longe aqui. A tendência pra jogador efetuar o arremate de longe normalmente em situações de ataque. 5. Remate de longe aqui, ó. Fora da área, tá? Ele bate muito bem fora da área. Eu vou tentar escolher o cara bem próximo a ele, tá? Pra gente tentar manter isso aí. Agora o Padua vai já vir com dois zagueiros, né? Já é um time já encorpado. Aqui tá... A gente tá em sexto atualmente, tá? Que os caras jogaram aqui na nossa frente. E o Padua foi pra décimo, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer e como é que vai acontecer. Vamos olhar aqui o Goi. Remate de fora da área 9. Os próximos... Os caras que vão substituir. Vamos ver o Kiri. 8. Skos. Remate de fora 12. Pode bater bem de fora o Skos. Pode ser uma boa. O Kask 9. O Calaio veio pra procurar saber o porquê que ele saiu do time. Né? Skos pode fazer aquela função ali agora. O Adamo sai. Contundido. Chateado. Mas é assim. Descente se volta, tá? Pra fazer o lado esquerdo, do lado direito do campo. Mas a gente vai manter isso aí. Bofligo, Barreto, Pirine. A gente vai manter isso aí. Vamos jogar desse jeito aí contra a equipe do Padua. Então eu botei um cara que realmente também gosta de chegar, gosta de chutar, que é o Skos. Tá? O Bayern. Deixa eu ver aqui o Bayern como é que é. Bate também um pouquinho de fora da área. Então a gente não vai perder tanto, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Os Skos aqui ele bate com o quê? Com 12, né? É, 12 também. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos enviar aqui a equipe. É. Pode sentir dificuldade até o final do jogo. Por questões físicas, né? Que ele vinha, não foi escalado pros jogos e tal. A ausência desses dois caras, o Nicola e a Madonna. Realmente 30 anos, mas não dá pra gente, tá? Esse cara aqui é o cara de 21 anos, que é um lateral direito. Eles falam que a direita dele é bastante forte, tá, gente? Eles atacam muito pelo lado direito do campo. Olha aí os times escalados em campo. Eles vão dar um pouco mais de liberdade pra gente. Espero eu. Tem o Lepley aqui. O Lepley foi o cara que a gente tentou trazer, tá, gente? Aqui pode causar grandes transtornos e problemas pra gente. Eu tentei e fiquei. Ah, porque a gente, na verdade, ia adotar o 352, tá? Então, por isso que eu fiquei com o pé atrás um pouco com o Lepley. Mas eu vejo que ele tem o papel fundamental agora com o Padua. Então, vamos procurar. É um cara que a gente sabe que tem... Tem qualidade, tá? Então, a gente vai... Apertar mais ele. Lepley aqui, a pressão em cima dele vai ser sempre. Ele não vai deixar esse cara à vontade assim também, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu ver. Também. Ah, impressione-me. Continuem onde pararam. É mais ou menos assim o jogo com o Paduaí. Um estado bem legal. Bem bonito. Gramado também perfeito também, tá, gente? Acho que nossa, a nossa torcida não veio, não, né? Tô vendo aquele final do campo lá. É... Palestra. Vamos juntar as linhas, tá? Ele tá jogando de azul, tá, gente? Jogando de azul. Ó o Lepley aí. Por favor, né? Por favor, né? Tomando amarelo já a princípio assim, seu juiz. Por favor, dois segundos de... Dois minutos de baba e o senhor já dá amarelo ao nosso jogador já. Por favor, né? Lepley de novo. Marcação apertada. Bateu de fora. Hum, a bola pegou o travessão, viu? Cuidado aí, Fratellite. Fica esperto com esse cara aí. Ele é um bom jogador, tá, gente? Ele é um bom jogador. Pode tentar trazer ele até pra nossa equipe. Eu fiquei assim, meio assim, né? Trago ou não trago, o que é que eu vou fazer? Vou até marcar ele no final do jogo. Se eu lembrar, né? Vamos lá. Vamos pro jogo que é o que interessa, vamos? E como sempre é normal isso aí, eles já começaram na frente. Já balam contra-ataque da gente. Bola esticada pra Barret, Perini. Bate Perini, com a esquerda. Ó, olha lá. Perdeu o tempo da bola. Devagar demais de um pouquinho e a gente acabou perdendo a bola daquele lado ali. Eles giraram a bola pro lado e pro outro. Aí vem o Lepley de novo. O Galufo pode... Não pode... Ó, bola esticada. Fecha! Sobe! Boa, Cole! Aperta! Sai agora, meu filho. Sai rápido. Hum, erramos a bola. Se a gente pegar um contra-ataque desse aí, vai ser mortal. Olha o Perini. Domina, segura. Um bocado contra um bocado. Solta! Não, Perini. Olha pra cá, pro meio, meu filho. No peito. É, quatro colocado. A gente tá aqui. O Padra já caiu pra 26 pontos, tá? Olha só, um ponto só. Olha a diferença de... De... De colocação. Boa! Ha, ha, ha! Gol, Skoyce! Gol! A torcida do Parma tá ali, a torcida do Parma tá ali. Olha aí, que bom, velho. Nossa torcida é realmente fantástica. Ela viaja com o time mesmo. Bola jogada ali. Ele pegou de primeira. Se ele domina, eu acredito que dava tempo da zaga procurar se posicionar. Mas ele, como ele bateu de primeira, nem o goleiro esperava. 1x0 o Parma. É isso aí, gente. É isso aí. 31 minutos. Palestra. Assistivo. Vamos juntar linhas. Vamos juntar linhas. Vamos segurar isso aí. E o Skos veio no cara. Veio pro lugar de um cara que tava jogando bola, né? O Goyce vai ser esse time, né? Então, eu tô até vendo isso aí. O Goyce vai ser esse time. É bem possível não ter o contrato renovado. Vamos contratar aqui do Parma de novo. Olha aí. Perini. Bola replicou na zaga. Isso que eu não tenho, viu? Não pensei que a bola tinha replicado na zaga. Chegamos duro ali, né? É, o Goyce parece que não vai ter. Ele não se encaixou no time, né? É um baita do jogador, mas não se encaixou ainda, né? Bola batida de fora pelo Barreto. Estão experimentando. 40 minutos. O time dele tá jogando bem, tá? Subimos pra segundo colocado. O Leppler já se chateou lá. Tomou o amarelo lá. Bom te deixar ele loucão mesmo. Parece que você segura a bola aí. Boa, Bayon. Abriu pro Monfigo. Pro lado direito lá. Lá pra cima dele. Pro meio, pro Scorys. Abriu. Abriu o bait, Scorys. Tá marcado. Olha o Córdoas. Pra trás. Scorys. Hum, eles estão ligados, estão ligados, estão ligados. Olha o contrato aqui dos caras agora. Olha lá o segundo pau. Olha o segundo pau. Olha o segundo pau. Hum, a bola pegou no travessão. E esse aqui doeu, viu, velho? Boa, boa. Acabou pelo tempo. Boa, boa. O time é rápido, viu, gente? É rápido e é envolvente, tá? É muito perigoso o Pada, né? Muito perigoso. Vamos lá. Vamos pedir o melhor pra eles. Eu acho que não foi uma preleção legal, viu? Dá pra consertar aqui. Assistivo. Vamos concentrar isso. Vamos concentrar isso aí. Córdoas aí. Meus dois laterais estão pendurados. Olha aí. Perini, bate. O goleiro deles pegou. O goleiro dele pegou. Ele tá esperto o goleiro deles, viu? Sobe. Sobe. Boa, Bayer. Dominou. Perini. Vai pra cima dele, meu filho. Vai pra cima dele. Bateu de fora. Pretencioso. Pretencioso o chute. Eu disse pretensioso. Meus dois laterais. 58. Dois laterais. É... Sobe. Boa. Leppler. Boa. Garufo voltou. Bom figro. Enfiou a bola pro Perini. A zaga veio e cortou. 58 minutos. Favale. Olha a bola enfiada nas costas da zaga. O Leppler tocou. Segura. Ótimo. Boa. Vamos trocar isso agora. Trocar o Ganufa aí pelo Descentes, tá? Vai lá, Descentes, pro jogo. Eles podem mandar essa bola também pro lado direito. No Zela também. Então, tô trocando os dois laterais, tá, gente? Trocando os dois laterais porque estão pendurados. Jogar descanteio. Sobe. Sobe. Vem, vem. Sai pra essa área. Sobe. Boa, Fratality. Segura essa bola. Não precisa pressa, tá, gente? Precisa pressa. Precisa pressa. Vamos pedir aqui pra gente concentrar, tá? De novo. Concentra, gente. Concentra. Fica esperto. 32 minutos. Vamos lá, seu juiz. Descanteio pra gente. Você apareceu boa. Sobe. Bate, Barrito. Bate, Barrito. Esperou demais. Boa, Bonfigo. Bonfigo foi o Perini. Não sei. Não vi direito. 76. Vamos lá. Tô olhando pro relógio. Tem que acabar isso logo. Ó, o Gói. O cartão amarelo pro nosso volante. Barreto, Perini. Escoz. Tá cozinhando a bola. O Parma. Bonfigo. Abriu pro Descentes. Bonfigo. Escoz. Pode bater se quiser. No Kiz. Barreto. Colocadinha. 1x0 não é jogo ganho, tá, gente? 1x0 não é jogo ganho. Tem que ficar esperto isso aí. Tem que queimar outra substituição. Olha os Descentes. Agora só vai pro Barreto. Guzela. Barreto. Guzela. Caramba, rapaz. Substituição. Tem que queimar. Porque isso vai esfriando o jogo, tá? Vai esfriando o jogo. Bola no primeiro pau. Ninguém apareceu. Ó, o Bayern. Pode bater, Bayern. Se quiser. Descentes. Ficou apertado. Marcação de 2. Ó, o Colley. Descentes. É. Tava muito apertado. Ó, o Lepdor já esticou a bola. Mas o Colley já fez a cobertura aqui nesse lado aqui. Direita da gente. Esquerda dele. Vem a substituição. Já pra matar um pouquinho de tempo. Palestra. Assertivo. Concentrar. Boa, bom filho. Que chamou pra dançar. Vai pra cima dele, meu filho. Bola esticada. Se ela pega um pouco de curva. É indo pra esquerda. Essa bola chegaria livre, né? Boa, Colley. Boa, Alessandes. Bola esticada. Olha o contra-ataque da gente. Vai no fundo. Pra trás. Ah, a zaga atirou. Nossa, velho. Vai lá pra entrar, viu? O Figo, primeiro pau. Final do jogo. Parma 1x0. Boa vitória. Bom jogo pra gente, viu? Perfeito, tá, gente? Perfeito. Ah, sufoco. Bom trabalho, boa vitória pra nós. Olha aí. A gente... Nós demos 13 chutes, tá, gente? 63% de postos de bola. Somos o segundo com 29 pontos. Tem uma diferençazinha, tá, gente? Ah, se eu não me engano, 7 pontos, né? Por aí. Ah, o homem do jogo foi Scose. Chegou, bateu e é isso aí. O Padua ficou em décimo lá mesmo estacionado, mas a diferença é muito pouco aqui, tá, gente? Vamos finalizar aí o que eu encontro. Ó, tá falando que a gente ainda enfrenta dúvida, né? 20 jogos cumpridos a serviço do seu novo clube e ainda está por se avaliar o trabalho do treinador mediático. Sem grandes transferências. Como é que eu ia transferir, meus filhos, se eu não tenho dinheiro? E com um bom registro, né? Ainda que nada especial no campeonato até agora. A Santos parece ter conseguido um início estável no entardinho. Ok. É melhor estável do que problemático. Vente do Padua. O que foi que eu falei que ia pro Padua? Vamos ver aqui os jogadores do Padua. Equipe sênior, tá? O Favale. O Favale é um bom jogador, né? Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. É um bom jogador pelo lado esquerdo. 24 anos. É, dá pra... Vamos juntar a... Vamos deixar ele aqui. Tá na lista preferencial da gente, tá? O Leple também. Tem 28 anos. Ela vinha com 30, mais ou menos. Não sei se vai dar pra correr, mas vou juntar ele aqui, tá? Neto Pereira. Deixa eu ver esse central avante aqui. Ah, é 37 anos. Ah, não dá, mas não dá pra andar, não. Não dá mais, não. Ah, eu temos aqui 31 anos. Aqui também não dá, né? Esse time aqui a gente tem que ver quais são os destaques, tá, gente? 25 anos. É o meia central, tá? Ele tem um remate de longe legal. Tem correria. Improvisibilidade. 130 mil. Constituição avançada. Ele pode jogar recuado. Pode jogar como volante. É um cara bom, viu? Pra gente botar aqui no eixo de transferência. Vamos lá. Parma controla e vence o Padua. Escócio impressiona esse vício do Padua. Vamos lá. Teu trabalho tá perfeito, gente. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vocês viram que a gente tem outros jogos pra acontecer. Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Tem o Lume agora. E depois o Veneza. Então um abraço pra vocês. Fica com Deus. Tudo de bom pra vocês sempre. Se você achar que a gente merece um like. E que vocês também contribuam com a divulgação desse vídeo. Um abraço. Muito obrigado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fica com Deus.